MÚSICA Então, primeiro, você tem que oferecer a sua própria vida, dentro da sua vida, dentro da sua vida, dentro da sua vida, do seu trabalho, em corpos, as suas coletivas. Faz assim que é a última coisa. Primeiro, eu te ofereço a Deus. Pois, Deus é o Pai. É tão bom essa tua igreja, essa tua obra, tocar em mim. E eu sei quanto essa obra precisa de gastos. Então, eu tenho um pouco que eu tenho, eu ofereço um gesto em todo o mundo. E tudo isso, simbolicamente, colocar neste altar, com esse tom e esse espírito, são os sinais, a tua vida, com essas caixas de leitura, com esse pão e esse fim, são os sinais do reino de Deus. E que esse altar, ele é o sinal da partilha. É aqui que nasce a partilha, é daqui que Cristo colocou para nascer a partilha e o amor. A voz de Deus, Pai, todo o poder, na unidade do Espírito Santo, todo homem e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 75 anos, uma data importante no município. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem dessa data tão importante no aniversário do município. Eu gostaria de mandar um abraço a todos os buritienses e saudar esse aniversário aí da nossa cidade. São 75 anos de emancipação política. E agradecer a presença de todos. Já estamos aqui com nossos vereadores, amigos. Deixar uma mensagem de paz, igual o padre já disse, precisamos de paz e alegria. Tivemos muitos avanços, ganhamos duas quadras poliesportivas, ganhamos 12 escolas, já 6 estão sendo licitadas agora para começar nessa nova etapa de 2014. Fizemos 8 postos artesianos com recurso próprio. Tem alguns postos também que foram feitos na gestão passada, estamos esperando a conclusão até dezembro, que é o prazo vigente. Fizemos reformas em matadouro, fizemos reformas em colégios, calçamento. A ambulância com recurso próprio. Ganhamos uma caçamba, ganhamos uma reta escavadeira, ganhamos uma patrol. Agora acabamos de ganhar mais um carro-pipo e uma carregadeira lá em... Vamos receber dia 20 em Caxias. Isso tudo é um fruto de um trabalho que depende... Não depende só da gente, mas tudo tem a vigência, tem casos. Então, as entradas, os projetos que nós demos esse ano só vai sair ano que vem. E assim sucessivamente. Mas é com paciência. Eu tenho fé em Deus que ano que vem Buriti vai deslanchar a canteira de obras e vamos fazer muito mais pela sociedade que eles merecem. Bem-vindo a Saint-Tropez. Bem-vindo a Saint-Tropez. Bem-vindo a Saint-Tropez. Bem-vindo a Saint-Tropez. Tchau, tchau. Do meu lado aqui, meu amigo, ex-prefeito de Buriti, Nenê Mourão, 75 anos de Buriti. É, 75 anos completando hoje e a alegria continua a mesma. Eu passei de frente dessa administração por oito anos, consegui me eleger, Rafael, com o nosso grupo, com o meu trabalho, com os nossos vereadores. E o trabalho continua. Trabalho esse que venha melhorar o andamento das nossas estradas, da nossa água, das nossas pontes, do nosso calçamento. Hoje, Rafael, hoje está com os meses que já passaram na administração, ainda não conseguiu fazer muita coisa. Por quê? Porque através dos recursos federais estão muito poucos e estão diminuindo também o reparto do FPM. Com isso, o prefeito Nenê Mourão do Maranhão, eu acho que do Brasil, até o momento não mostrou ainda trabalho. Mas com certeza, a partir do próximo ano, nós já vamos receber recursos federais, recursos estaduais. O que o Rafael conseguiu para esse ano, esses meses de administração, foi uma patrol, uma reta escavadeira, uma caçamba, um carro-pipa, cesta básica para dar para aquelas pessoas de baixa renda. E estamos aí com nossos funcionários em dias. Para isso é um grande avanço, que Buriti nunca atrasou o salário dos funcionários. Mas nós estamos satisfeitos e alegres, que nós vê estampado no rosto do nosso buritiense, a alegria de nossa administração, a administração do Rafael, está indo bem até o momento. Com certeza, a tendência é melhorar dia a dia para o nosso povo e nosso município. Uma mensagem para esse povo que estão sempre ligados à família Mourão. Assim, eu desejo a todo esse povo buritiense, muitas felicidades, um Natal cheio de alegria, de paz, um ano novo cheio de prosperidade. E dizer a todos eles que eu confio muito ainda no povo buritiense, com a sua capacidade de confiança na administração do nosso prefeito e no apoio de todo o nosso grupo. Um abraço a todos buritiense. Prefeito, uma mensagem de final de ano para esse povo de Buriti? É, a mensagem que eu deixo é justamente isso que eu disse. É um ano de 2014 melhor, um ano de 2014 mais trabalho, é um ano de 2014 mais intenso, porque esse ano de 2013 foi muito dificultoso para os nossos administradores públicos, com a queda do FPM. Eu também passei quatro meses sem receber o FPM do dia 10, que onera muito o nosso município, que é um dano ao erário que não tem como recuperar. Mas com toda dificuldade, Cazuza, nós temos que ter a cabeça erguida e pé no chão, e é trabalhando mesmo que conseguimos as coisas. Então agradeço a Deus, agradeço a nossos amigos que me dão força, que acreditam em mim, para que possa deslanchar essa administração. E aí Obrigado. Obrigado.